Alô amigos, alô amigos da Tela 2, internautas da região do ABC de São Paulo e por que não dizer de várias partes do mundo porque a internet é instantânea e universal. A TV Web São Caetano, como as suas co-irmãs da internet e da televisão, costuma apresentar no final do ano uma programação especial, porque as coisas acontecem dessa forma, nos jornais, nas revistas, no rádio, na televisão. Ou seja, a mídia participa naturalmente dos acontecimentos do final do ano. Nós estamos chegando no Natal e no final do ano. Então aqui nós temos duas questões para colocar aqui. Para os religiosos, o Natal significa o nascimento de Cristo. Cristo nunca nasceu no dia 24 e no dia 25. Isso não interessa. A data foi estipulada para ser homenageado Jesus. Então os religiosos homenageiam a vinda do Cristo que há dois mil anos veio para salvar a humanidade. Pronto. Os laicos, as pessoas que tratam dos problemas fora da religião, comemoram a passagem do ano. Ou seja, estamos preocupados com a economia, com as finanças, com as crises, com a inflação, com a violência, com a saúde, com a educação. Então, essa é a parte laica da vida. Essas pessoas tentam programar o que será o ano de 2015. Como é que vai crescer o Brasil, o mundo? Como é que a minha empresa vai se situar nessa questão que está aqui? Então nós temos aqui duas questões para trabalhar. Uma questão de natureza subjetiva. O que está atrás, do ponto de vista subjetivo, dessa desorganização do mundo atual? A vaidade, o orgulho, são questões subjetivas. Lá, na comemoração laica, nós vamos falar sobre o quê? Sobre pobreza e sobre riqueza. Que você pode ver também sobre o ângulo religioso, mas que é efetivamente um problema econômico que vai ser tratado aqui. Aí você fala assim, mas como é que nós vamos resolver esse problema? Quais as saídas que nós vamos ver? E tem saída para o mundo, essa desorganização que está aí? Bom, depois de dois mil anos a coisa está pior ainda, ou não está pior? Nós convidamos o advogado Éder Xavier, um dos mais conceituados advogados, tem uma das bancas mais prestigiadas da região do ABC. É um homem público, vereador à Câmara Municipal de São Caetano. É um escritor de vários livros publicados e é um pensador, ou seja, é um homem que, além das suas atividades privadas e públicas e profissionais, se preocupa em deslindar os mistérios que envolvem o homem aqui na Terra. O protagonista da TV Web São Caetano, no final de 2014, o presente que nós damos para você é Éder Xavier. Esse é o Ney Gonçalves Dias. Ney, nós passamos um ano inteiro, 2014, fazendo o programa junto. Você faz aí essas considerações sobre a minha pessoa e partindo de você eu fico muito feliz. Foi um ano que eu aprendi muita coisa com você, Ney, um homem que tem uma experiência muito grande em vários setores também. Fiquei muito feliz, fiquei muito contente, estou contente por estar junto com você. Espero que Deus mantenha a nossa dupla falando com o povo via internet durante muitos e muitos anos. O tema hoje que nos prepararam, o tema X da questão do programa X da questão, é orgulho, riqueza, pobreza, é o Natal que se aproxima, como você falou, as comemorações religiosas. Tenho certeza que com a tua experiência, Ney, nós conversando aqui, nós vamos desenvolver um programa bom para as nossas almas, para nós mesmos, troca aqui de experiência entre eu e você e para aqueles que estão, vão nos acompanhar. Fico, reitero, fico muito feliz de estar junto com você, Ney. Muito prazer, muito obrigado. Porque eu tenho observado que o senhor como escritor e como pensador, o senhor dá um valor especial ao orgulho. situando mesmo o orgulho como causa de problemas da humanidade, por exemplo, guerras, problemas de visão de classes, violência, etc. Por que o orgulho é tão importante? Olha, essa é a pergunta. Então, você vê, Ney, é assim, eu venho já há uns 20 e poucos anos escrevendo livros que são distribuídos gratuitamente, eu não tenho a pretensão de viver da escrita, de livros, mas o que eu faço há muito tempo? Eu comecei a estudar bastante a Bíblia, mas sem aquela pecha ou sem aquela orientação mais religiosa. Porque tem coisas na Bíblia, Ney, que a religião também não explica. Por exemplo, um fato, está na Bíblia do crente, do católico, na Bíblia, os anjos, filhos dos deuses, anjos descem do céu, verificam a formosura das mulheres da terra, com elas mantém a cópula carnal, nascem os filhos gigantes de outrora. Isso está na Bíblia. Quem são esses filhos dos deuses que descem lá do céu e tem um relacionamento desse marido e mulher, como nós conhecemos nos dias atuais, e nascem filhos? A Bíblia fala de outras coisas. Por exemplo, a palavra nuvem aparece 242 vezes, nuvem. E quando vai identificar nuvem, a Bíblia identifica da seguinte forma, é algo que vem do céu, que é de metal. Na Bíblia está escrito, é de metal algo que vem lá do céu, é um metal. É brilhante. Conforme vai se aproximando do cume da montanha, está na Bíblia. Esse metal brilhante que vem do céu, que transporta pessoas, está na Bíblia. Esse metal vem chegando, se aproximando. Quem vê é o profeta, o profeta Ezequiel, capítulo 1. E aí, paira por sobre esta luminosidade, esta nuvem de metal, paira por cima de uma montanha, desce quatro patinhas. E de repente uma escada, e um semelhante ao homem, vem conversar com o profeta. Essas coisas que eu falo há quase 30 anos, hoje está nos programas History Channel, falando sobre astronautas do passado. Imaginar, Ney, que nós estamos sós no universo, bilhões de galáxias, estrelas, um milhão e duzentas mil vezes, um milhão maior que o Sol. Imaginar que sós que nós somos. Quer dizer, hoje a teoria do Big Bang, aquele átomo primordial que abriu, que todo o universo, bilhões de átomos num fio de cabelo nosso, estava no vácuo, mas o vácuo poderia produzir alguma coisa, coisa do nada, não produz nada. Então, hoje vem já a teoria das cordas. É bem possível que haja universos paralelos. Agora, se você vai assim, vendo a cadeia de evolução, que a Bíblia nos mostra, é assim, você vê, a Bíblia fala sobre o mundo mineral. O mundo mineral também está em evolução, porque os universos abrem e fecham. O mundo vegetal, o mundo vegetal que tem o androceu, o geniceu, que os pássaros levam a sementezinha lá, para cá e para lá. Então, também está em evolução. O mundo animal, o mundo animal racional, em evolução. E nós somos diferentes em todos esses mundos, o mundo aquático, os peixinhos, tudo, nós somos diferentes. Porque nós temos a mente. O que seria a mente? Então, nós temos a mente. Bom, mas voltando para o tema, então, estudando essas coisas da Bíblia, tem lá o Salomão. E o Salomão fala assim, que é uma das maiores desgraças da humanidade. O que faz com que a humanidade tenha muita dificuldade em evoluir, da fraternidade, da comunhão, etc. É aquilo que ele vem chamar. Olha, o Salomão diz assim, que a vaidade, tudo é vaidade. Mas eu tenho verificado, também nesse estudo mais profundo, nesses livros que eu fiz, é o Disciproando Óbvio e outros livros também. E que estão disponibilizados também na nossa fanpage, gratuitamente. É só, vou ligar, Éder Xavier da Trombeta, dá o número, nós mandamos na tua casa, nem o selo, você paga. Porque é como se fosse uma missão, nunca usei isso do ponto de vista político, nunca fiz inauguração de nada, lançamento de livro. É uma coisa pessoal. Mas estão todas essas coisas que eu conversei antes. Mas voltando, então, para o Salomão e para o tema do programa hoje, a gente percebe o seguinte, Ney, que o Salomão também disse que é a vaidade. Mas me parece que tem algo que está aqui hoje, que a produção, o Gustavo Baena e todo o pessoal da Web TV preparou, que é o orgulho e o riqueza. Então, Salomão disse que a vaidade é a vaidade, e uma das maiores desgraças humanas é a vaidade. Mas eu acho que tem, penso, nesse estudo que eu faço na Bíblia, sem religião, nunca indiquei no meu livro nenhuma religião, no meu livro não tem lá um cadastro para fazer, para cadastrar, para se cadastrar, nada. É como uma missão, reitero, entregar os livros gratuitamente. Tanto que, Ney, certo uma coisa, é capaz de encontrar livro meu aí no Sebo por dois reais. Eu dou para o camarada o livro, gratuito, ele não se interessa pelo tema, ele dá para alguém aí. E também, deixar bem claro, o livro não tem, viu, Ney? Os livros que eu escrevo não tem nada assim de tanta sabedoria. Eu pego só o que está na Bíblia, é documentário, é um livro até chato de ler, porque é documentário. Eu pego o que está na Bíblia, pego o que está lá na ciência, pego as duas coisas, falo como que a Bíblia foi falar disso há quatro mil anos. Então, acho que o Salomão é inteligente, é o mais sábio dos homens, referência da Bíblia, do mundo judeu, tudo bem. Mas olha, pensando bem, hoje com todas as informações que nós temos, principalmente as informações da ciência, talvez antes da vaidade, vem um negócio chamado orgulho. E o orgulho, você vê, as coisas que nós escrevemos, olha, o orgulho é o mais terrível dos males. Para mim, Ney, do orgulho procedem todos os transtornos da vida social, as intrigas, os ódios, a guerra, as guerras religiosas. Orgulho, eu sei mais sobre Deus do que você. O orgulho nos cega, sobre nossos defeitos, principalmente. E aí, passamos a superestimar o nosso próprio valor e pegarmos nós como referência. Então, eu pego, eu tenho um orgulho tão grande, eu sou um grande advogado, eu sou um grande escritor, eu sou um grande político, e o Ney não é nada, por causa do meu orgulho. Absurdo, 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 quanto o orgulho, e a Bíblia prova isso, quanto o orgulho tem atrapalhado a evolução da humanidade. Muito bem. Agora, o internauta que está nos assistindo na tela 2, aqui em São Caetano do Sul, no Brasil, e em várias partes do mundo, através da internet, no programa de fim de ano, da TV Web São Caetano, X na questão de hoje, orgulho, riqueza e pobreza, voltamos com Éder Xavier ao item orgulho. A pergunta do internauta é a seguinte, doutor Eletro, diante desse quadro, o que pode induzir o internauta, eu e a humanidade, a uma reforma, tendo em vista a necessidade de enfrentar e superar esse mal? É. Olha, Ney, você vê bem uma coisa. Então, nós falamos que estamos próximo do Natal, você falou sobre o Natal, o Estado laico, o religioso e tal. Você vê, a Bíblia traz, mesmo sem a religião, sem a religiosidade, sem essas outras coisas, que hoje já é um problema, mas você vê os ensinamentos de Jesus para a gente dar uma ajeitada no orgulho, na vaidade. Então, vamos e venhamos. Vamos imaginar que, então, não estamos sós no universo, que há outras inteligências, que há indícios nesta Terra de que outras inteligências muito mais avançadas nos visitaram. são as pirâmides, bom, mil coisas que todos nós sabemos. Vamos imaginar que, então, e que haja desses seres mais avançados que estão no universo, uma certa preocupação com isso que nós chamamos de vida que está na Terra. São os seres humanos, a mente e tal, com o que já conversamos. Então, é possível que a Virgem Maria sofreu ali uma gravidez mais premeditada, premeditada por alta tecnologia. E, então, Jesus seria uma situação que foi criada para desenvolver o homem. Lógico, se é esta, se isto for verdade, e aí precisamos prefrutar com mais profundidade esse tema, mas, então, Jesus veio trazer as palavras, Jesus é de muito, avançada socialmente e é eterna, independente de religião. Estou até imaginando que podia ser todo um processo de tecnologia avançada. Nós não temos hoje, você tem a gravidez que pode ser feita, não é através do in vitro, você tem aí o técnico de abel, então, vamos supor que alguém trouxe um espermatozoide de lado de outro mais avançado e fez a gravidez da Maria e nasceu um ser diferenciado, um ser chamado Jesus, o Cristo, o esperado de todas as nações. Qual é o ensinamento? Porque é o único camarada, esse tal de Jesus, que a palavra dele é eterna, funciona para os dias de hoje. Como contornar o orgulho, a vaidade, os problemas todos. Que alma mais avançada, ou espírito mais avançado, que nos visitou e deixou-nos mais sério. Olha o que diz Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus diz que ele é manso e humilde de coração, ainda que fosse uma revelação divina, algo só divino que nós não explicamos, ainda que fosse algo racional, que foi essa interferência no corpo de Maria para nascer uma alma mais avançada. Ainda uma, qualquer situação, ou aquela muito religiosa, ou a mais racional. Ainda que fosse, ainda que fosse, as duas, é uma situação maravilhosa, diferenciada. e Jesus fala que ele é humilde. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendi de mim. Aprendei o que? Jesus nos salva. Assim, eu vim te salvar, faz um montão de besteira, fala Jesus, Jesus já te salva, põe lá no céu. É um processo, e um processo que é de fraternidade, de respeito, de caridade, de bondade. É fácil eu falar. É fácil eu falar. Eu leio bastante, estudo, bastante, gosto de escrever livro, mas eu tenho certeza que eu não consigo ser caridoso como deveria ser. Eu tenho certeza que eu tenho também vaidades, que eu tenho orgulho, que eu tenho tudo isso. Talvez o reconhecimento, a gente reconhecendo, a gente melhora um pouquinho. Agora, tem gente que também reconhece seus defeitos para avançar sobre o outro e eu espero não fazer isso. Mas eu digo, para você com toda sinceridade, por isso que falei no programa, tenho uma alegria satisfação de estar com vocês, ter experiência com você, Ney, de comunicar fatos, trocar experiências com franqueza, com tranquilidade, sem medo, com ousadia de falar o que a gente pensa. Então, os ensinamentos de Jesus são preciosos para os dias de hoje. Por isso, atravessou uma dúvida, seja de forma, se você entender o nascimento de Jesus, Natal, de forma mais laica ou mais assim de fé, é uma palavra que vigora e nos estimula, nos orienta. Pois é, Ney, como submeter o orgulho a esse exame interior de reforma? Olha, aliás, a Bíblia passa outra informação aqui para você. Você sabe, olha Ney, assim, nós temos a mente é uma grande pergunta. Hoje não é mais aonde viemos, para onde vamos, o que somos, a grande pergunta, é porque nós temos a mente. Agora, a mente é um instrumento que Deus nos deu, revela Jesus na sua palavra na Bíblia. e fala assim, a mente é um instrumento que Deus nos deu para guardar informações e tal, mas ela não pode ser, se assenhorar de nós, a mente. Quando nós estamos com a mente assim, nos cobrando, parece que é um outro ser vivo dentro de nós, nós somos um e a mente é outro. A mente nos cobra, você vai perder, você vai ter uma doença, você vai morrer, ai, você vai ser assaltado, ai, que não pode ter filho, ai, que você precisa de mais dinheiro, ai, que você tem que ser vaidoso, ai, que o orgulho, quando a mente fica falando, falando, você precisa assim, aprender a buscar esse ensinamento de humildade de Jesus e controlar a mente, que a mente possa falar, mas que não domine a nós outros. Esse ensinamento está nas palavras de Jesus, né, então a Bíblia é muito interessante e eu vejo que no ensinamento de Jesus está a possibilidade de nós enfrentarmos o dia a dia de hoje, que ainda persiste com muita intensidade, o orgulho e o interesse na riqueza, nas coisas materiais e a, porque você vê, riqueza, o termo é orgulho, riqueza e pobreza, né, então aquele orgulho nos leva àquela intenção de sermos ricos. Aí lá no pedestal, com muito dinheiro, nós ficamos olhando os pobres e às vezes, para que a gente tenha uma consciência um pouquinho mais aliviada do nosso patrimônio, eu também estou meio inserido nisso, eu precisaria melhorar, será que eu preciso ter uma doença para poder, tanta gente tem uma doença, ficar lá todo com câncer, se sobreviver, olha, eu vi a morte, então agora você é melhor, né, então, lá do alto, pedestal, depois do orgulho, conquistando riquezas, poder, mando, nós olhamos lá para baixo, deixa eu mandar 10 mil reais, 5 mil reais, uma porcaria de nada, entrega dinheiro, outra coisa, sabe, eu tive agora, no tempo da minha história, eu achava que eu devia mandar, até eu comprei batata, arroz, feijão, mandava lá para um asilo, outro, isso faz muito tempo, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com política, mas isso mais de 30 anos, talvez para a minha consciência, pelo meu atraso, não é porque era bonzinho não, então, aí eu fui conversar com uma pessoa interessante, o Gilmar, numa casa que atende pessoas aqui em São Caetano, lá na Alameda São Caetano, eu conversei com o Gilmar, o Gilmar falou, é, às vezes tem tanta batata aqui, às vezes tem tanto óleo, às vezes tem, porque um manda, outro manda, e a gente não consegue pagar o aluguel, para tratar de 40, 50 pessoas morimbundas, então, não é sempre, então, não é só mandar o dinheiro, a caridade é mais do que mandar um dinheirinho, depois que nós estamos muito ricos, nós já praticamos o orgulho e a riqueza, então, o orgulho nos levou, a acumular uma certa riqueza, mas o caminho, quanto nós baguamos pessoa para atingir, assim nós todos, é muito interessante que no Natal, possa nascer hoje uma outra visão, nessa nossa conversa hoje possa ter um outro, o orgulho, ele cobre a verdade, atrapalha a simplicidade, a sinceridade, o orgulho desconhece as virtudes. Só que tem uma coisa, que eu quero tirar do que o senhor acabou de falar, brilhantemente, que é o seguinte, gostaria que o senhor fizesse uma consideração sobre uma armadilha. De vez em quando eu ouço as pessoas que falam sobre drogas ilícitas, as pessoas dizem, ah, porque a droga é uma droga, não, claro, a droga é uma droga, você viola a lei, comercializando, você faz mal à saúde, mas o drogado gosta, porque faz bem para ele, ele acha que faz bem para ele. Se ele achasse que fumar maconha, fizesse mal para ele, ou não gostasse, ele não fumaria. Então, aqui nós temos essa questão do orgulho. O orgulho tem uma armadilha, terrível. Ou seja, ele te escraviza porque ele te dá a sensação de prazer. Eu sou bacana. Eu sou rico. Eu sou melhor do que você. E quando você tem alguém dizendo isso para você, aumenta mais ainda, doutorado. É verdade. panaceia. Absurdo, absurdo, absurdo. Esse é um negócio, e é a mente que fica falando para a gente. Porque, sabe uma coisa também? Nasce Jesus, Natal, nascimento. Será que nós, por exemplo, nós fazemos um programa, nós faz meia hora, sei quantos minutos estamos aqui. O Ney Gonçalves Dias, o Baena, o Jota, todo o pessoal da produção aqui, o Ed, o outro moço lá, como é que chama a produção? O outro moço. O Edu, todo mundo, que está aqui hoje, acompanhando o nosso programa, faz meia hora. Todos estamos meia hora, mais perto do dia que nós vamos embora dessa terra, ou da morte. Mas não é só nós, é o mendigo da rua. É o senhor Obama. O senhor Obama, hoje, que depois de meia hora começou o programa, o senhor Obama, presidente, homem poderoso. Até o Putin também. Estão todos meia hora, que o programa aqui, mais perto do dia que eles vão embora daqui. Então, esse contraponto de Natal, nascimento de esperança em Jesus, se nós tivéssemos cotidianamente, a ideia de que a cada segundo estamos mais perto do dia que nós vamos embora daqui, se nós, eu falo, reitero, é difícil de vivenciar, eu tenho dificuldade. Quando falando, quem sabe eu me estimulo a ser melhor. Se nós tivéssemos isso, é que a verdade é que nós somos todos iguais, diante do perigo, do sofrimento, da morte. Então, é só o valor moral, que poderíamos distinguir um do outro, cultivar estas coisas. Eu estou quase fazendo aqui um programa hoje, como se fosse, não tenho igreja, não tenho nada, já tive, às vezes vou lá na congregação da Cristã do Brasil, ouço uma palavra, saio, vou embora, buscando alguma coisa, uma fala interior. Mas é o domínio da mente que fica nos falando, como você disse, eu sou o maior. e a mente fala para nós, temos que controlar a mente, não deixar a mente ficar falando, porque ela pode nos guiar por esses caminhos da riqueza. Ah, se eu tiver, a mente fala assim. Se eu trocar o carro, ah, quer saber uma coisa? mocinho, muito novo, até para usar aspectos religiosos, casei a primeira vez, muito novo, sabe, Ney? Em 18 anos, eu tinha, estou com 60, tenho um filho já de 42 anos, aí, e netos, quatro filhos. Então, você sabe, que eu pensava assim, ah, se Deus me dar, a minha mente me falava, se Deus me der a oportunidade, ter um Fusca, naquele tempo o Fusca era uma casa, uma casinha, mesmo que eu pague aluguel na casinha, e ter meus filhinhos, eu sou o homem mais feliz da terra. Depois eu comprei um outro carro, outro melhor, fiquei preocupado com o seguro, fiz uma casa, fiquei preocupado de roubar. Então, na verdade, quando a mente fala assim, se você tiver isto, você vai ser feliz, se você tiver aquilo, você vai ser feliz, a mente, ela potencializa o orgulho, como você disse, né? E depois a gente pega tanta coisa para carregar, e aí, a nossa alma fica tão perturbada, que aquela palavra que eu falei de Jesus, fica, toma sobre vós o meu jugo, né? Será que nós sabemos o que é jugo? Olha, o que é jugo? O boizinho, tem um boi, que eles batem, batem, batem no boi, ele faz o boi, o caminho do que ele vai levar, isso não tem porque as carroças, levava assim, então um boi aprendia a pegar os produtos daqui, e levar, ele aprendia o caminho, ele ia sozinho, de tanto apanhar, não precisava bater no outro, pegava assim, uma madeira, com uns, assim, colocava aqui no pescoço de um boi, daquele que já tinha apanhado para aprender o caminho, colocava no outro boizinho, que não sabia nada, e aquele boizão levava o boizinho até ele aprender o caminho, jugo é isso, Jesus fala, tome só do meu jugo, aprenda comigo, fica perto de mim, eu não vou te salvar não, mas olha, eu venci o mundo e vós vencereis também, e Jesus não tinha orgulho, imaginar que a pregação de Jesus tinha orgulho é um absurdo, porque ele era um ser poderoso sim, mas veio para aqueles que necessitavam dele, então nós não queremos pregar aqui, não é uma palavra, reitero, não tem igreja, mas refletir o que nós somos, e não deixar que o orgulho e a vaidade nos dominem, principalmente no ano que se inicia, que é um ano difícil para o Brasil, é um ano difícil para São Caetano do Sul. Doutor Edna Xavier, riqueza e pobreza, é evidente que aqui também nós temos duas questões, nós temos uma questão da mente, do espírito, da alma, da moral, e temos uma questão material, o homem trabalha, investe, empreende, e este mesmo homem acumula bens materiais, e às vezes acumula tantos bens materiais, que nem aproveita deles, por exemplo, um sujeito que tem 140 bilhões de dólares, vai morrer, vai deixar tudo, ele não vai levar nada, essa é uma questão, mas aí, Deus na sua sabedoria fez o seguinte, a maioria do mundo é pobre, a maioria da população mundial é pobre, não há milagre que faça o contrário, por uma série de razões, então, Deus criou assim, não, vocês aqui vão ser ricos, e a maioria vai ser pobre aqui, mas Deus deu aos dois uma compensação, olha, você pode se sentir rico, sendo um bom cantor, um bom escritor, você pode se sentir rico, sendo um costureiro, que faz roupas bonitas para as pessoas, um afaiate, que faz roupas para as pessoas, você pode ser feliz, consertando solas de sapato aí na sua vila, quer dizer, você nasceu pobre, vai viver pobre, e vai morrer pobre, mas não necessariamente vai ser infeliz, infeliz, e eu lhe pergunto, Éder Xavier, a riqueza material, é um grande mal? vai responder daqui a 30 segundos, Tchau, com certeza que você me conhece, eu sou Lopez, artigo de 17 de Viriguí, bicho, top da vida, porque você fez a luz, mais bonita do Brasil, eu não vejo minha foto no destaque, fez um colar, um bicho, mereceu uma foto, E na página do esporte Esporte não Capa de jornal Merecia, hein? Ei, cabrón Não destaque? Não O que interessa é destaque Web TV São Caetano Nossa cidade é o canal TV Web São Caetano Este é o X na Questão Último programa do ano de 2014 Nós estamos tratando aqui Do que aconteceu no ano Porque é um balanço Todo mundo dá um balanço Seja religioso Não seja religioso Participe do jantar É ano de calendário É a expectativa do ano que vem E você faz parte da natureza humana Dar um balanço no que foi E estabelecer Algumas esperanças e expectativas É claro que a maioria das pessoas Não faz lá Olha, o ano que vem eu vou fazer Não, os governos fazem isso De um modo geral As grandes empresas também fazem Estabelecem o roteiro Os homens fazem o quê? Desejos e esperanças O ano que vem eu vou comprar um fogão novo Vou trocar a geladeira Aquela que abre E que tem água fria que entra E que tem pessoas que E que tem uma palestra O ano que vem é Fácil e... Que tem pessoas que guam E que tem pessoas que tão低 Rush Casa réduita do ser humano. E aí, como o X da questão de hoje fala também da riqueza e da pobreza, porque é uma continuação do raciocínio, a maioria das pessoas orgulhosas são aquelas que acham que são melhores do que eu e você, porque tem mais dinheiro do que eu e você. Então surge a pergunta, como tem poucos ricos e muitos pobres, doutor Éder, a riqueza é um grande mal? É, Ney, está certo mesmo. Olha, a riqueza, se você usar os bens, os bens que são emprestados para todos nós, tem nobres famosos, milionários. Olha, Ney, a riqueza ela engendra o orgulho. Normalmente a riqueza, ou vice-versa, o orgulho vai buscar, porque riqueza é riqueza, mas nada nesta terra nos pertence. Aquele que todo mundo sabe, né? Quando você está lá no caixãozinho, você não leva nada, fica tudo... Você pega um lápis, uma canetinha como essa, coloca ali, vai até ali, pom, infarto, caiu. A caneta vai ficar um milênio, um milhão de anos, se você não mexer com ela, porque ela dura mais do que nós. A tampa da caneta BIC, aquela tampinha de plástico, aquela turma morde, ela dura mais que eu, meu filho, meu neto. São coisas que não tem a mente. Por isso que a transitoriedade, porque nós temos a mente para evoluir. Então, certamente a riqueza é um dos grandes problemas que a pessoa tem, quando ela faz como você falou, eu tenho mais do que você, eu sou mais do que você, eu fui aquinhoado. Não é nada dela, vai ficar tudo aí mesmo. E eu queria ter, é ilusão todos nós temos, que abandonar os bens também, cedo ou tarde, nós teremos que abandonar os bens, nós não vamos ficar com os bens o resto da vida, vamos abandonar isso. Agora, então eu pego os bens que Deus me deu, a riqueza, qualquer coisa que eu possa ter, ou que alguém possa ter, e olho o meu próximo, me comparo com o meu próximo. E vai me comparar com ele, com o corpo dele que está em decaimento. Não é? Nós falamos de outro bloco. Cada segundo nós estamos todos, o Obama, eu, você... Envelhecendo. Envelhecendo e pronto, vai embora daqui. Tem um livro, né, que chama assim, Depois da Morte. Se nós tivéssemos, se nós tivéssemos a crer consciência de que nós estamos morrendo a cada segundo, morrendo... Bom, aliás, essa conversa da morte, eu precisava ver quando que é. Para mim, a morte inicia na hora que o espermatozoide encontra o óvulo. É, porque já começa ali... Já começa a morrer. Morrer o quê? Não o nome que a tua mãe pôs em você quando você sai lá do ventre dela, teu pai. Aí, Ney, aqui é Éder. Meu pai que pôs, mas de onde nós viemos? Talvez a gente tenha um outro nome de onde nós viemos. Porque não é possível, não vindo de lugar nenhum, algo que controla todas as células, né? Todas as moléculas. Todos os elétrons, nêutrons, prótons que estão dentro do nosso corpo. Algo controla isso. Então, quando o espermatozoide encontra lá o óvulo, começa. Começa porque aí ele está sujeito a algo que nós desconhecemos, que controla todas as moléculas de um corpo que está em formação no vento, está sendo entretecido no ventre da mãe. Algo controla aquilo tudo, sistematicamente, sempre a mesma coisa, dentro de um ordenamento. Então, aquilo lá começa porque aí, quando o óvulo encontra, ou o espermatozoide encontra o óvulo, aquilo é uma explosão, como se fosse o Big Bang. Começa ali aquilo que nós chamamos de vida, vida aqui na Terra, pelo que nós conhecemos de vida. Então, começa. Mas ali, inicia na verdade a morte, porque são nove meses. Esse encontro passa a estar sujeito às condições do tempo e do espaço. Então, nove meses a nós nascemos. Mas já passaram os tal dos nove meses. Aí depois, no primeiro dia, é o primeiro dia do meu filhinho. O primeiro ano do meu filhinho. E aí vai, nós contamos tudo. E aí a Bíblia fala, né? Salomão fala, olha, ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias de tal maneira que eu encontre um coração sábio. O coração sábio é aquele que tem a consciência de que ele não é eterno. Ele não é perene, ele não é eterno, ele vai passar. Então, nós abenharíamos muita riqueza, ficamos numa situação muito atrapalhada, mas nós até podemos usar a riqueza para servir. É outra conversa. Mas eu falando do livro, tem um livro do Leon Denis. Esse livro me parece que está até na internet, é só por Leon Denis, L-E-O-N. D-E-N-E-I. Eu acho que, se eu não estiver enganado, eu acho que o Denis é um espiritualista que viveu na época do Allan Kardec, por aí. Por aí, é uns 100 e poucos anos ele escreveu esse livro. É o maior autor francês da vida espiritual. Então, o Leon Denis tem um livro, Depois da Morte. E eu queria, convênia do Leon Denis, de quem for, reproduzir, se você me permite, se você me permite, aqui dois trechinhos deste livro que fala exatamente sobre o orgulho. Olha, assim como o verme estraga um belo fruto, que fruto interessante é o nosso corpo, né? Assim o orgulho corrompe as obras mais meritórias. Não raro as torna nocivas. Obras meritórias se tornam nocivas por causa da porcaria do orgulho. A quem as pratica. Pois todo o bem realizado com ostentação e com secreto desejo de aplausos e lauréis depõem contra o próprio autor. Na vida espiritual, as intenções, as causas ocultas que nos inspiraram reaparecem como testemunhas. Acabrunham o orgulho e fazem desaparecer os ilusórios méritos. Então, se estamos conscientes de que nós estamos em evolução e que nós somos aqui, não somos eternos, que a cada segundo estamos mais próximos, nós podemos usar sim a riqueza. A riqueza para fazer o bem. Nós podemos, reitero, como estou falando, desde o início do programa. Nem é pregação de pastor, porque eu não sou pastor nem padre. E que eu também falo aqui, é muito fácil ler aqui, e que eu tenho muita dificuldade para praticar. Eu tenho dificuldade para praticar. Se Deus me der alguma coisa, é meio difícil, sabe, ajudar as pessoas. É difícil, Ney. Olha, sabe uma coisa que eu acho que a sociedade está em evolução? É o estado da hipocrisia. O cara é político. Ele é orgulhoso. Porque toda coisa que ele vai falar, ele não pode errar. Qualquer coisa que você perguntar para o político, o político sabe tudo. Você pergunta para ele da NASA, ele fala. Mas não fala nada com nada. Pergunta uma coisa para mim da NASA aí, qualquer coisa. Pergunta qualquer coisa para mim, vou imitar político. Político bobo. Vamos a Marte, vamos chegar a Marte. A Marte, o cara ainda faz pose, viu? A Marte realmente está um pouco distante da Lua, mas a NASA já não sei o que lá. Porque na verdade o homem está com alimentos. Fala tanta bobagem, eu falo nada, nem sabe se vai o homem a Marte. Aliás, vai mesmo a Marte, está aí fazendo teste. Então, eu vejo assim, que uma das coisas do homem assim, porque eu tenho um mandato. Ora, o povo deu um mandato, porque ele foi lá para um monte de bobagem na rua, às vezes nem falou, nem está fazendo a verdade, nem está praticando nada do que ele falou na rua, mas quando conversa. Então, o orgulho, o orgulho, esse que nós lemos aqui, que os caras às vezes se posicionam buscando laureles e a prazo e violentam a ele mesmo. Aí que vem a depressão também, viu? O camarada fala tudo o que ele não é. Entrega a vida dele para o diabo do marqueteiro, principalmente o marqueteiro faz dele um homem maravilhoso, faz dele não sei o que, poderoso, perfeito. E aí ele acha que ele é perfeito. Só que ele começa a falar bobagem, ele fala uma bobagem que ele acha perfeito, vem um problema para ele. O problema da mulher, do filho, do sexo, desvairado, da bebida desvairado, do dinheiro desvairado, do jogo desvairado. E ele, de repente, começa assim a mente dele falar, olha, você é mentiroso. Você fala tudo que é coisa, você não é nada disso. Aqui ele vai um embate, ele bate na parede, assim, eu não sou nada do que o marqueteiro falou. Porque o marqueteiro fala com tanta propriedade, estuda o marqueteiro, o próprio político, o comportamento social e bota na cabeça do cara que ele é o político. Ele ganha as eleições, ele tem o mandato, ele entra lá no... E aí ele começa, não consigo fazer isso, não é verdade que eu sou isso. Então ele bate com a realidade, ele bate como se estivesse a 200 por hora, bate com uma parede, vem o diabo da depressão. Mas o tema é a riqueza. Eu posso usar bem a riqueza se nós não tivermos orgulho, se a vaidade não imperar. Quem sabe, um pouquinho assim do que Deus nos deu, nós podemos fazer caridade. Porque tem uma tese também do Leão Deni, sustentada pelo próprio Kardec, e aqui não estou falando de espiritismo, coisas que nós lemos e que eu entendo ser verdadeiras para os dias de hoje. Então, que diz assim, sem a caridade, ninguém poderá ver Deus. Então, a riqueza pode nos tornar caridosos. Isso é uma possibilidade que existe. Praticar, como eu disse, é difícil para mim praticar. Mas também se nós não conversarmos isso no Natal, num dia, num programa tão especial... Não vai falar quando? Não vai falar quando nós vamos falar isso. Quando nós estivermos discutindo aqui quem vai ser presidente da Câmara, quem vai ser prefeito. Não. Nós temos que falar hoje sobre esse tema. Então, o homem simples. Ainda continuou o Leão Deni para mim terminar. O homem simples, humilde em sentimentos. Rico em qualidade, morais, embora seja inferior em faculdades, Apossar-se-á mais depressa da verdade do que o soberbo ou presunçoso da ciência terrestre, que se revolta contra a lei que o rebaixa e derrui o seu prestígio. Lei dos homens. Eu cumpri a lei dos homens. Lei que é para calcanhar um ou outro, para violentar um ou outro. Não é uma lei sublime. Então, eu cumpri. Eu me sinto tão orgulhoso. Eu cumpri a lei e tenho muita riqueza. E não uso a riqueza, como é o tema que nós estamos abordando, a favor da caridade, do mais humilde. Eu vou para me promover. Busco laureis, glórias, diplomas. Aí, a riqueza é um instrumento. Esse camarada que faz assim, hoje. Porque toda dor, todo sofrimento também faz com que o sujeito evolua. Então, o que acontece? Quando ele usa a riqueza desta forma, ele abre as portas para o maior, pior do que o câncer. Não tem nada na Terra pior, saibam disso. Eu passei uma experiência de 30 dias com isso. Não existe nada pior. Até o câncer vai virar 30 dias, 60 dias. Então, você tenta organizar a sua vida com dignidade. Você crê que você é eterno. Você passa por isso e vai lá, não sei para onde. Agora, tem uma depressão. Você não sabe o que é. Não existe nenhum mal no ser humano pior do que a depressão. É uma coisa terrível, a depressão. E uma das coisas é isso. Não precisa nem ter riqueza. Como você falou, eu sou uma mulher bonita. A mais gostosuda. E ela acha ou bota na cabeça essas modelos, coisas desse tipo. É o que aconteceu com a moça aí, que foi encher tanto o corpo de porquê, de drogela. Então, você vê uma coisa. Agora, com essa beleza, eu domino os homens. Domina coisa nenhuma. Eu vou ganhar dinheiro. E aí começam as dificuldades. Encontra um homem que ela vai dominar. Tem os problemas que todos os seres humanos têm no relacionamento. O dinheiro também era aquela coisa. Pegou o dinheiro, comprou um carro, agora é o seguro, aquilo e o outro. Ney, uma coisa é a seguinte. O moço casa, paga aluguel, ganha o casola ele, a esposinha numa casinha, paga aluguel, o carrinho porcaria. Ele ganha um milhão de reais na loteria. Ele compra um apartamento de 600 mil, 700. Gasta 200 para comprar um carro, sei lá o quê. Põe os bobizinhos lá, compra um carro, acabou o dinheiro. Só que agora ele tem que pagar o casal, ele tem que pagar o IPTU, ele tem que pagar o seguro do carro, o IPVA, ele quer comer um pouquinho melhor, quer sair um pouquinho com o carro para mostrar para os amigos. Ele quer estar casulando. Perde tudo. Então é a mesma coisa, aquela que eu sou bela, eu sou bonita, eu sou poderoso. E depois vai no relacionamento do dia a dia, tem os seus problemas. Mas ela usou. Não é verdade a franqueza. Usou as coisas materiais para poder se achar. Está super orgulhosa. E depois vem a realidade, bate numa parede, instala a depressão. Tudo isso para dizer o seguinte, se nós tivermos bens, que eles sejam, pelo menos um pouquinho, direcionados para aqueles... E sem querer, como diz aqui que ele criou, manda-se e mandar uma coisa. Eu te falei, manda batata, o cara não precisa batata. Então manda o dinheiro e fala assim, aqui, quero dizer que eu mandei um dinheirinho, o que eu fiz? A busca de laureis, de glórias terrestres. Porque nós não temos a consciência que morremos a cada instante. Muito interessante, reitero, conversar com você, o homem experiente, nos dias de hoje, próximo do Natal. O que vai nascer? Natal, Evangelho de Jesus, Boas Novas. O que vai nascer no nosso coração? Será que vai nascer um pouco de consciência em 2014, pelo sofrimento que a Terra tem? Muito bem. Todos nós estamos em busca de uma receita, achando que a receita resolve o problema. Você vai no médico, o médico examina e fala, olha, está tudo razoavelmente bem, tem uns probleminhas aqui, mas eu queria que você dormisse mais, fizesse um pouco de exercício. Mas, doutor, e a receita? Não, não tem receita. Você não tem. O sujeito sai frustrado, ele sai uma vara. Mas eu vou aqui, pago a consulta, o cara não me dá uma receita. Então, aí o internauta quer procurar uma receita para ficar rico. O outro vai num livro de alta junta para procurar uma receita para resolver. Aqui não tem receita. Éder Xavier não dá receita para ninguém. O que ele está tentando fazer aqui, está fazendo, é chamar você no final do ano para um momento de reflexão e sensatez. É isso, Ney? Olha, você me faz, você tem feito para mim uma situação muito interessante. Você abre as perguntas, você dirige, você me orienta, você fala, e eu vou em cima do que você está falando. É fácil até fazer o programa e ficar aqui falando um montão de coisa. Mas eu queria inverter. Olha, a produção tem aí uma pergunta que eu queria fazer para você. Uma pergunta, Ney. Queria que agora vertesse. Vamos inverter um pouco depois desse ano todo. É preciso que nós sejamos senhores e não escravos da riqueza ou da fortuna. Então, vou inverter aqui. Ney Gonçalves Dias. É necessário. Será que está certo? Nós conseguirmos riqueza ou fortuna, que é o tema do programa. A riqueza não é só ter um montão de dinheiro no banco, né? A riqueza, que é o poder, o mando e o poder também nos faz, parece ser diferenciado, mais rico de poder do que os outros. Então, a pergunta, Ney, para você, gostaria de ouvir você. Será que nós temos que ser escravo do mando, do poder, para sermos felizes? Ou felizes? Não. Eu acho que não tem nenhum chefe de governo hoje poderoso que seja feliz. Ou seja, a carga de problemas. Vamos usar uns exemplos simples. Vamos usar poucos exemplos. O presidente Obama está no final do seu segundo mandato e não aconteceu muita coisa durante os seus anos de governo. Você acha que o Obama está feliz? Não está. Por quê? Porque ele tem que resolver o problema afeganista. Então, tem que resolver. O Putin está feliz? Não, ele quer a Ucrânia. A Ucrânia não vem. Quer um exemplo doméstico? Você acha que a presidente Dilma é feliz? Eu acho que ela não tem nem vida de bem-estar. Inflação estourando, escândalo financeiro. Você acha que o poder dessas pessoas deixa essas pessoas felizes? Não deixa. Claro que não deixa. Eu, aliás, não gosto muito da expressão feliz. Eu gosto muito da expressão bem-estar. A minha cabeça está boa, minha barriga está boa, meu corpo está tranquilo. Eu estou sentado, estou relaxando, eu respiro bem. Eu acho que essa sensação de bem-estar é mais duradoura e mais fácil de atingir do que a felicidade. Agora, não acredito. O poder pode causar uma certa euforia em determinados momentos. Mas felicidade não traz. Nossa, é isso mesmo. Ney, a gente tem que tirar de você. Então, Ney, olha. Como tornar as provações que nós temos, as vicissitudes humanas, os nossos defeitos, os nossos limites, a consciência que nós estamos passando para a morte, morte no sentido de transformação, de outro estágio. Então, Ney, continuando, eu gostei de perguntar para você, das suas respostas. Eu acho que eu vou falar com a produção para toda vez eu ficar, eu que agora vou fazer pergunta para você. Então, esses problemas todos que nós temos, como que você vê, Ney, para a gente superar isso e continuar trabalhando? Porque, às vezes, você fica tão diante da realidade. Ah, estou morrendo. Ah, o que eu vou fazer com a riqueza? Ah, o que eu vou fazer com o poder? Você quer saber de uma coisa? O que você falou da Dilma, falou do Putin, falou do Obama? Então, eles estão lá. Mas eles estão lá atuando, né? Será que se eu começar a pensar muito, como não foi muita coisa que eu falei até agora? Ah, mas nós morremos. Mas o dinheiro não traz felicidade. Mas isso. Ah, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou ficar em casa dormindo e não vou fazer mais nada. Como a gente deveria fazer, no seu ponto de vista, para superarmos as dificuldades, as vicissitudes, os problemas, os dramas, a consciência da nossa temporalidade, etc. E continuarmos na labuta. Como que a gente faz isso, Ney? Bem, os cristãos com a graça de Deus. Se Deus agraciar a pessoa, bem. Os homens com a ambição. Eu quero um apartamento novo ano que vem. Eu vou trocar o carro ano que vem. São estímulos de conquistas materiais que levam, certo ou errado, os homens para frente. O que o senhor acha? Ah, verdade. É isso, é assim mesmo que nós pensamos igual. Então, quer dizer, nós sempre temos essa dualidade. Parece que é isso que nós estamos hoje. Exatamente. Aquele que é como se abriu o programa falando, os religiosos, os laicos. Então, tem sempre os dois lados, né? Entre o nascer e o morrer, tem a vida. Parece que entre esses dois lados, da religião e do conhecimento tecnológico, da ciência, parece que fica um espaço aí para nós filosofarmos. Que já é um sentimento que aplaca também essas nossas perguntas de onde viemos, para onde vamos, e o que somos, aplaca um pouquinho a nossa existência para fugir da depressão. Mas aí você fala bem mesmo. Olha, Ney, eu também concordo totalmente com isso. Então, nós temos aquele que busca na fé, né? Uma esperança de que Jesus vai ajudar, que Deus vai fazer, que vai ser abençoado. Então, ele ora para ter um emprego, para viver com a mulher, com os filhos. Ele faz oração, reza, ele vai sempre na igreja e tal. Tudo bem, nós temos esse. E temos aquele, como você disse, que o estímulo, aí eu vou trocar o apartamento. Você vê que as coisas estão bem concatenadas. E eu penso que a dor, o sofrimento, a desesperança, as vicissitudes, as encrencas todas que nós arranjamos, por causa da vaidade também, do próprio dinheiro, tudo isso, são dores que nos projetam para a frente, para que a gente possa, que nós possamos, então, ter evolução, o processo evolutivo. Olha, a pobreza também, por sua vez, ela ensina a compadecer mais. Parece que quando nós estamos doentinhos, como eu já falei, quando nós estamos bem com o dinheirinho lá, parece que nós abraçamos melhor o outro. Nós até, não sei se nós estamos lá com muito problema de dinheirinho, nós vamos abraçar todo mundo para ver se dá um dinheirinho para nós, mas o certo é que o sofrimento, as angústias, as tristezas, dão um caminho. Dão um caminho. Isso no dia a dia, naquilo que é laico, naquilo que não é religioso. E a religião, nós vamos lá, nós oramos, né? A Bíblia fala mesmo que a oração tem muito poder em seus efeitos. Lógico, você começa a orar, você faz uma introspecção, uma oração. Senhor Jesus, Pai Poderoso, Deus, eu te agradeço pela minha... Agradecer já é importante. Te agradeço pela minha vida. Mas olha, Deus, eu estou com este problema, estou com ele. Quando você começa a falar dos seus problemas, você está entrando no interior. Toda vez que nós entramos no nosso interior, nós começamos... Aquele desconhecido, que muitas vezes é a mente que não permite, com tantas interrogações, não permite, como se fosse uma tela que nos impede de ver o eu interior. Quando nós encontramos o eu interior na oração, falando com Deus, do que nós somos, nossos problemas, parece que nós ficamos mais suavizados com os problemas terrenos. Doutor Edna Xavier, estamos encerrando o X da questão do ano de 2014. Voltaremos em 2015. 2015 é um ano importante para o Brasil na área econômica, na área financeira e na área política. Nós saímos agora, em 2014, de uma eleição. Mas em 2016, nós teremos outra eleição muito importante, que são as eleições municipais. Então, o ano de 2015 é um ano de preparação para o ano eleitoral de 2016. Então, aqui em São Caetano do Sul, é mais ou menos patente que o eminente prefeito, Paulo Pinheiro, não vai se candidatar à reeleição. Parece que o próprio Paulo Pinheiro não quer ser candidato à reeleição e disse que ficaria satisfeito apenas com o mandato. Há ingestação aqui em São Caetano, várias candidaturas, inclusive a de Éder Xavier, para prefeito de São Caetano do Sul. Bom, essa é uma fala do Ney, que conhece a cidade, conhece pessoas da cidade e tal. Eu quero reiterar aqui que o que eu disse é para todos, o programa não tem hoje esse condão, mas nós temos o mandato também de vereador e também não podemos deixar no final do ano, fazer um balanço, os dois anos, nós temos aí um livreto que estamos entregando, o meu balanço de 2014 e tal. Então, eu quero dizer o seguinte, até se tivesse o livreto aí, eu poderia mostrar aqui para a Câmara. Então, é assim, quero dizer que se porventura, e o que eu disse para o Paulo, Paulo Pinheiro, se você for, porque eu fui com o Paulo Pinheiro na rua, e nós conseguimos conquistar, depois de 30 anos do mesmo grupo de pessoas, um mandato que a promessa que nós fizemos na rua com o Paulo Pinheiro, eu como candidato a vereador e ele com o prefeito, foi de mudar, mudança. Então, eu quero reiterar aqui, deixar como testemunho, eu disse e vou cumprir ao Paulo Pinheiro, que se o Paulo Pinheiro entrar nas eleições, se ele for para a reeleição, e ele entrar nas eleições com dificuldades, mas com um mínimo de chance de ser reeleito, estarei com ele, não serei candidato. Agora, se o Paulo já entra perdido, porque não cumpriu tudo aquilo que o Paulo prometeu, então, o nosso grupo, as pessoas que nos acompanham, poderá decidir se nós faremos ou não uma candidatura. O livreto de 2014, de prestação de contas do meu mandato de vereador, está aqui, estou mostrando, e depois nós vamos entregar nas ruas de São Caetano do Sul. E isso é uma proposta futura que nós vamos... Mas eu queria dizer mais, na verdade, é o seguinte. Olha, quero também, já, momento de testemunhos, né? E de compromissos. Ney, esse ano que nós passamos juntos para fazer o nosso programa, foi para mim uma das coisas mais gostosas, mais importantes, mais marcantes na história da minha vida. Porque, Ney, uma coisa é ser... Desculpa a expressão de o diretor puxar saco. Eu estou já há uns 60 anos, não estou com vontade. Até é meio louco que ele fala o que ele pensa, né? Ele quer ser diferente, eu acho que é louco. Mas com loucura, não, eu quero dizer a você que eu não preciso fazer nada disso, Ney. É porque eu tenho mesmo uma afinidade com você, de muitos anos, antes do programa. Então, eu aprendi muito com você. Eu estou muito feliz, muito tranquilo. E aqui no livreto, Ney, que você já se interessou por ele, que eu faço a minha apresentação de contas, tem uma fala aqui que eu peço um segundinho mais para a produção para ler. Olha, vi... É uma frase que está lá na Bíblia, em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 11. Sem religião, amigos. Sem religiosidade. Eu nunca vou falar para você para a igreja nenhuma. Mas está lá na Bíblia o seguinte, que a Bíblia é um livro de uma ciência muito adiantada. Está o seguinte. Vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos a vitória. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Como você tocou no assunto política, tudo dependerá nas nossas vidas, até porque é o tema do programa, orgulho, riqueza, a temporalidade nossa, que nós vamos embora, tudo vai depender, não é só falar Jesus, Jesus, meu amigo, orar, fazer, acontecer, ficar nas religiões. Tudo vai depender mesmo do tempo e do acaso. Um grande abraço. Feliz Natal para todos. E que nós tenhamos um ano maravilhoso para você, Ney, para a tua família, para todo esse pessoal que me aguentou aqui com o meu jeito de ser, aqui da Web TV. E às vezes ele me fala, o programa tem essa, eu vou para outro lugar. a todos desejo um Feliz Natal e um agradecimento intenso de todo você, Ney, que me conduziu, que me orientou esse ano no programa. A todos, de todo o coração, muito, muito obrigado. E a você de São Caetano, os amigos todos, um Feliz Natal mesmo, um grande ano, que possamos fazer as coisas juntos. Nenhum homem é onisciente, onipotente, onipresente. O homem necessita de mentes afins, assim como os computadores, um está ligado no outro, senão não funciona. Muitas mentes. Para solucionar problemas pessoal, e os problemas principalmente de São Caetano do Sul. Legenda Adriana Zanotto